Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veste, Petson, Veston Veste, pauta Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vixe, Vizinho. Vixe, Vizinho. Vizinho, Vizinho. Vizinho, Vizinho. Dá pra volta. Vai espassar! Vizinho, vizinho, vai! Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. . 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 Vai, 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 vai! Gil, Gil, Gil! Vai daqui, vai daqui! Aí, Jampi! Cala, cala! Bora, 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 bora! Vai, fechou logo, fechou logo! Olhou, vai! Não posso, cara! Vem, cadê? São dois, tá certo? Bora, 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 bora! Vem, vem! Ei! Vez, vês! Vai lá! Vai lá! Ei! Vez, vem lá! Tais, vãi, vãi! Tais, vãi, vãi! Vem, vim, vim. Outra! Bem, bem, bem. Bora, bora, bora. Estamos a deixar de entrar no último passo. Bora, bora. Bora, malta, bora, malta. Consegui. 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 Meu Deus. Abre, bora, bora. Ei, pariu. Vim, vim. O que te parece? Veja, vim, vim. Isto é o logo, esta é o сказa. Isto é o logo? Isto é o logo. Estas nunca passamos pelo lado, não tem o matra. Estou no lado. Porra, malta, nós estamos a dizer, cara, burra. Sei, sei... Calma! Está bem, está bem. Desculpa, Pedro. Está bem, vai, torna-lhe. Desculpa, deixa a bola ao sol e ele toca. Pensa logo, pensa logo. Lá a porta, desmai na capa. Aqui a cima. Chega, chega. Olha aqui. Vamos embora. Muito bem, caralho. Muito bem, muito bem jogado. Número 4. Afeita a bola, afeita a bola. Agora, Pedro, 4 segundos. Esquerda vai subir. Vai, cara, cara. Vai, cara. Vai, super. Bora, bora, bora. Bora. Pedro, troca. Aqui, aqui, aqui. Bora, não desista, não pode ser. Não pode ser falta, não pode chegar não. Bora, bora, bora. Não vai subir, não vai subir. Bora, bora. Bora, bora, bora. É, bora, bora, bora. É, bora, bora. 可能one horas de Altair. Bora. Bola, bora. Bola, bora. E... Bora, bora, bora. Vai,dfm acesso assim. Está bem, João. Bora, olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Entrou, entrou, entrou. Ele também se aleja, mas ele ganha a fé. Vamos lá. Um à frente da bola. Não trocava a canção. Meu, 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 meu. Boa, bora, bora, bora. Vitor! Vitor! Bora, bora, trabalha aí. Vitor! 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 Não, não, é maliça, é maliça! Vamos, 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 mais, mais! Não, 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 não! Vamos lá, cara, joga essa, joga essa! Seu meta! Continua! Olha, olha que gol! Mais um! Olha o tempo! Tá lá, tá lá! Pimenta! Aperta aí! Aperta aí! Caiu! Bora, 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 bora! Baixa logo, baixa logo! Aperta aí! Troca um, troca um! Vem jogar! Isso mesmo! Baixa lá! Aperta a bola! Aperta a bola! Aperta a bola! Aperta a mirada! Aperta a mirada! Aperta a mirada! Aperta a mirada! Bora, 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 bora! Aperta a mirada! Aperta a caralho! Vai, vai! Bora, bora! Vai, bora! Vamos! Vai, bora, bora! Bora, bora, bora! Mais um! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! O que é que leva a cabola na tromba? O que é que leva a cabola na tromba? Vamos lá. 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 Vamos lá.